Bom, então é isso aí galera, ele voltou, é, o tão falado Mitch Empire, quer dizer, tão falado naquele passado, né, no passado, né, a gente fez alguns vídeos aqui falando sobre os jogos que tinham potencial e que acabou se lascando, né, a gente mostrou aqui o Mitch Empire e o Last Ways, né, o Last Ways, ele tentou fazer uma, vamos colocar aqui, né, o Last Ways, ele tentou uma ressurreição, é, uns dias atrás aqui, ou vai tentar ainda, mas é aquela coisa, mano, sinceramente, vou ser sincero, me desculpe aí os caras do PVP, mas Last Ways, cara, se eles não lançarem servidores PVE, ou então no mínimo PVE, declaração de guerra ou conflito, eles não vão, eles não vão, eles não vão levantar, mano, bom, não é o caso aqui do Mitch Empire, porque o Mitch Empire foi um problema de processo, né, o Last Ways é outro assunto, pra outro vídeo, bom, o Mitch Empire, ele está retornando, a sua página já tá na Steam já há bem tempo, eu ia até fazer um vídeo antes falando, comentando sobre isso, mas eu ia esperar, né, porque poderia dar muitos problemas ainda, né, mas tá aqui, e o que me parece, é, o lançamento dele, vai ser agora em 2024, eu não sei se é em janeiro, tô achando que é em janeiro, tá, de 2024, e Mitch Empire é um jogo promissor, ele é estilo Conan Zilis, na questão do mapa lá, você tem PVP, PVE ao mesmo tempo, e base, raid, de construção, e o jogo amadureceu bastante, com muito conteúdo, que eles estão, aqueles adicionários no game, mano, tem muita coisa, é um jogo, cara, que, infelizmente, ele teve, ele saiu cedo da Steam, por um problema de processo com a UID card, na questão do ARC, ou a empresa lá, chinesa, ou japonesa, eu não sei, do, ou coreana, eu não sei, do, do, do jogo, em que é uma questão de ex-funcionários trabalhando, dizendo que eles estavam usando, é, programação interna do jogo lá, no, no Mitch Empire, sei lá o que, não sei o que, aconteceu, que se resolveu, parece que quem ganhou essa disputa foi Mitch Empire, Mitch Empire, e, se eles ganharam, eles não estavam errados, então, né, porque eles retornaram, e o mais interessante é que eles retornaram, quando eles deram o anúncio que ia retornar, foi quando o ARC acende, anunciaram já o ARC acende, o, no, no, na Steam, até os dias, né, que ia se lançar, tal, aí Mitch Empire foi lá também, ó, estamos voltando, tal, ano de 2024, e com outro detalhe muito interessante, mano, é, ele vai sair pra console também, da nova geração, interessante isso, cara, Mitch Empire também vai sair pra console da nova geração, ou seja, Playstation 5, e Xbox Series X, ou Xbox Series S, bom, é o que estão dizendo por aí, né, ele foi lançado aqui, ó, 18 de novembro de 2021, ele ficou mais ou menos aqui uns, um mês, um pouco, uma coisa, eu tinha até, na época eu tinha ele, sim, eu, 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 eu vi logo ele, quando eu fiquei sabendo do rumor, e ele ficou sendo vendido, é, em uma página deles, fora do, olha que interessante esse jogo, é legal, olha aí, muito legal, ele foi, ele continuou sendo vendido numa página separada do, uma página online deles lá, um dos desenvolvedores, até na época, miserável, chinês me mandou um e-mail uma vez, falando assim, quando eles saíram, ó, divulga o jogo, sei lá o que, sei lá o que, eu falei assim, não, mas então me viu, me viu o jogo, né, eu tenho um e-mail lá, prova Ele chegou até, mandou algum e-mail na época lá, mas aí, respondeu duas vezes lá, ele não me mandou chave, não mandou nada, Aí, agora, eu vou responder ele no próximo... Quando eles deram o dia do lançamento aqui, que eu acho que é em janeiro. Olha aí a chavezinha. Manda a chave pra nós aí, amigo. Mas, enfim. Então, cara... Me Team Pine é um jogo muito bem feito. Vocês vão ver quando ele voltar pra Steam, caso vocês não tenham ele. Eu acho que até algumas pessoas chegam a jogar. Eu acho que eu tenho um ou dois vídeos. Olha só as armaduras, muito legais, né? Olha a construção, muito legal. Cara, lembra muito o Kona, cara. Claro que a movimentação do Kona, do personagem, é mais bem feita. Mas lembra muito o Kona Exiles. E eu vou te falar, esses camaradas que fazem esses jogos, tanto coreano como chinês. Eles são persistentes, mano. São persistentes. Eu acho que, não sei, se o Kona Exiles estivesse na mão de uma galera dessa aí. Eu acho que ele já tinha muito mais conteúdo. Ou não, né? Ou então também poderia estar lotado de 100% microtransações Pay-to-in, né? Bom, Me Team Pine não é isso. Não tem microtransações Pay-to-in. Bom, que eu saiba, não. Até agora, a gente tem aqui. MMO, Joga Tajo Online, Conquista Steam. E não tem loja aqui. Na verdade, tem uma lojinha de algumas coisinhas, mas é cosmético de... Eu acho que sim. Eu acho que... É que tem. É cosméticos igual tem no Kona, assim. Ou então... Olha lá, carregando igual no Kona o mapa, mano. Mas esse mapa aqui, mano, tem uns 5 mapas do Kona Exiles. Não, 5 também não. Mas não, tem uns 5 mapas. Uns 3 mapas do Kona Exiles, mano. O interessante é que ele também tem português, inglês, chinês. Agora, ele tem um sistema que você consegue jogar single player também. Você entra num local, num jogo ali. E você tem essa opção de jogar single player. E que é interessante. Eu já cheguei a jogar quando ele saiu. E achei legal também. Então, ele abrange essa questão de... Você ter um servidor seu, ou então um servidor dos próprios chineses. Ou então você ter... Querer jogar single player. Então, essas 3 opções são importantes. Ele tem PvE e PvP. Olha só que legal isso aqui, mano. Olha aí. Criando crocodilos, mano. Olha só que da hora isso daqui, mano. Ela criando cabras. Criando lobos. Coelhos. E criando crocodilos. Plantações. Mano. Diz aí. Kona precisava dessas questões tudo aí. Olha o mundo. Olha aí que legal. Olha só as plantações... Os currais. Cara, muito da hora, mano. Muito da hora. Nossa. Os bichos aqui é grande. Olha só o tamanho do personagem ali. Olha ali, ó. O NPC. Os porcos aqui. Caramba. Os javali aqui é enorme, mano. Muito legalzinho. Provavelmente... Estaremos lá quando sair em janeiro. Com o Mint Empire. Porque, mano... Quando eu fiz o jogo, eu falei... Nossa. Quando eu fiz o jogo... Quando eu fiz o gameplay, eu falei... Nossa. O jogo é muito legal. Muito interessante. Agora... Eu não sei o que entrou de update. Me parece que entrou bastante coisas. Eu não sei se vai falar aqui. Se está mostrando aqui. Eu não sei. Eu acho que não, cara. Aqui é só... Depois que eles foram banidos. Aqui mostrando que a página iria voltar. Ah, não. É, eles não mostraram os conteúdos. Eu vou ter que fazer... Depois eu dou uma olhadinha na... Na página online deles lá. Que tem muita coisa. Mas, galera. Está aqui. Uma boa notícia. Mint Empire está de volta. É um sandbox multijogador. Muito legal. Olha só isso aqui, cara. Nossa, mano. Como eu queria que o Conexil estivesse... Isso daqui, cara. Olha aí. Muito da hora, cara. Muito da hora. Cara... A Funko... Deveria pegar mais exemplos desses jogos. Olha só que legal. Muito top. Com certeza vamos jogar isso daqui, mano. E as armaduras desse jogo é muito legais. São as que estão meio orientais. Misturada lá. Nossa, é muito top. Gosto bastante. Olha só. Pelo jeito aqui. Tem NPCs fazendo aqui as coisas. Eu não me lembro. Porque eu não cheguei a jogar muito, né? Porque depois que eles baniram, né? O jogo da Steam. Eu não... Eu cheguei a devolver. Então, eu não cheguei a jogar mais. Pode ser que tenha, né? Mas, enfim. Estamos aqui. Mint Empire retornando. Provavelmente. Eu acho que vai ser janeiro, mais ou menos. Não está falando aqui? 30 de novembro. Nossa. Que outra coisa. Mint Empire... Não sei. Não sei o dia. Mas, eu acho que é janeiro. Se não me engano. Acho que eu vim em algum lugar que é janeiro. Mint Empire, voltando. Vamos trazer aqui gameplay do Mint Empire. Ou notícias. E a ressurreição, né? De Mint Empire aqui no Steam, né? Pelo menos no Steam, né? E isso foi muito legal. Porque você vê um jogo com potencial desse aqui sendo banido. E morrendo. Não é legal, cara. Você não fica feliz com a destruição de algo que você está jogando. Ou que você gostaria de jogar, né? Então, é isso aí. Tem muitas pessoas que ainda tem um jogo que não devolveram. Que conseguem jogar em servidores ainda. Mas agora, com essa volta ao Steam, vai ter mais gente. E vai encher mais ainda. Bom, então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. Tô. O que é isso aí?